Você me iludiu Quando disse que me amava E eu, sem saber Como louco, acreditava Agora percebi que tenho que lutar E esquecerá o melhor E nem mais pensar Você me iludiu Quando disse que me amava E eu, sem saber Como louco, acreditava Agora percebi que tenho que lutar E esquecerá o melhor E nem mais pensar Agora Que você não quer me amar Outro alguém melhor que você Eu vou encontrar Eu vou encontrar Agora Eu trouxei Eu trouxei Que você não quer me amar Outro alguém melhor que você eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar